e as pausas são valiosíssimas para gente que se descansa sua cabeça se ouve mais limpo às vezes eu tô gravando aqui a banda e a princípio pensa assim nós também bolado né tá parecendo também não tá legal tá bom já fiz minha parte já passei o som a gente gravou um take vamos dar uma pausa vamos esperar aí uma duas horas almoçar sei lá e quando você volta você vai ver que eu sou cara tá muito bom tá sonzeira né puxa vida até a banda mesmo percebe isso e bom isso é uma pausa longa né uma pausa considerável e a máquina de fita te obriga me obriga né a ouvir a música eu não consigo comparar o refrão A com o refrão B com o refrão C por exemplo puf 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 não dá fazer isso ela vai no refrão A ouve o refrão B agora perdeu a referência como é que tava como é que faz então você tem sempre que você for pensar desse jeito tem que pensar o contrário a fita veio primeiro então a forma de que você fazer no computador que você imagina ó isso aqui não dá para fazer na fita rá te peguei ele se é o contrário significa que você tá fazendo alguma coisa errada tá indo pelo caminho errado entendeu que o caminho certo já foi trilhado pela fita então que você faz um computador que não dá fazer na fita tá errado tudo bem você pode discordar não sei o que mas põe isso na sua cabeça eu tenho certeza absoluta você vai melhorar muito seu trabalho sua forma de trabalhar forma de lidar com a música e soma isso com as pausas cara pausa para fica 10 minutos mixando para separa em etapas por exemplo tá agora passando o volume de voz ouvir um pouquinho volume de voz parei sem querer eu parei a força porque eu fui formatar o o negocinho de de fazer o balcinha nessa porra aqui ó essa porra de tascão aqui aí eu botei formatação completa ele ficou um tempão aqui com cinco minutos formatando sem brincadeira então querendo ou não fiquei cinco minutos sem ouvir a música agora eu vou ouvir lá de novo zerado como é que tava antes não 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 interessa tá ligado como é que tava antes não importa porque você vai ouvir agora a música com o ouvido limpo e ela vai ter que fazer sentido para você a voz tá alta tá baixo não sei porra se você tiver esse tipo de dúvida tá muito errado entendeu que eu tô falando se não se você ouve uma música a voz tá alta tá baixo nessa música não interessa quem mixou aí você vai falar tá alta então se você tivesse mixado a partir dessa decisão sua você teria baixado dela mas você ouviu do nada entendeu do nada então agora eu tenho minutos que eu tô aqui esperando o negócio mais três minutos fazendo esse vídeo até agora né quando eu acabar esse vídeo vou desligar o celular vou colocar para o pá no youtube vocês vão reclamar que o volume da minha voz tá baixo mas aí eu vou botar a música para tocar quando eu puser a música para tocar eu vou ouvir do como uma cabeça mais limpa ainda ouvir o instrumental e vou ouvir a voz entrando e agora tá bom valeu embora se ela tiver baixa que eu abaixei né da última vez então aumenta um pouquinho para de novo é a pausa é a pausa para porque se abaixou a voz eu não acho que baixo não agora eu acho que a guitarra não sei o que não agora o bumbum da sacou não funciona assim cara a gente precisa sentir a música rodando ali sentir a música para você poder começar as processos tá falando é muito lento não 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 porque a gente não tem mil coisas para resolver eu tô olhando só e somente só o volume da voz porque eu já me que ser a batera com baixo com guitarra com as guitarras dobradas tá pronto eu não vou encostar a mão na mesa cara eu estou ouvindo o volume da voz agora então eu tô concentrado no volume da voz sacou tem quantas horas que eu tô fazendo esse processo tem nenhuma hora por tem nenhuma hora que eu tô fazendo isso mas é desse jeitinho tô só em uma música depois a gente vai passar todas as músicas de uma vez assim ó sacou é isso aí cara então é resumindo resumindo pausas longas quando você fez muita coisa passou o som instrumental gravou pausa longa de horas duas horas isso é uma receitinha tal uma dica mesmo dica dica fosse boa não dava né vendia e durante o processo de refinamento do parada dá pausas pequenas ali relugula o volume da voz vão ouvir não vamos ouvir porra nenhuma agora agora eu vou tomar um café tomo cafezinho dá uma mijada lava a mão volta para o estúdio agora sim vamos ouvir como é que tava antes não antes não interessa antes é antes antes não interessa é de agora para frente escuta a música decide e finaliza ela acabou é fácil né é fácil só que é o nosso ego a nossa cabeça vai ficar confusa então você precisa lembrar disso que eu tô te falando para você pegar as rédeas do seu cérebro e guiar ele para você conseguir acabar a mixagem para você conseguir fazer uma mixagem bem feita sacou com a cabeça no lugar é só isso é a cabeça nossa vem que fica muito doida muito confusa principalmente se você tem um THD se você tem algum THD eu esqueci DHA HT DDA DTH TH ai ai meu Deus do céu então tá bom já eu acho que já consegui te explicar né mais ou menos como é que é eu consegui viver isso agora eu não posso ter pressa aqui mas ao mesmo tempo eu tenho que decidir ali senão o trabalho não rende né senão o trabalho não pulando senão o trabalho não Canton seis Go Go